Até onde você iria para proteger quem você ama? Aquele homem pegou minha filha. A Sofia foi sequestrada. Eu vou pegar ela de volta. Essa mulher vai desafiar a máfia. Uma mulherzinha criou tanto problema assim? Ela não era normal. Vai desafiar até a polícia. Descobre quem é essa mulher raivosa. E vai mostrar que quando se trata de salvar a vida da própria filha, ela não tem limites. Se me impedir ou ficar no meu caminho, as coisas vão acabar mal. Busca sem limites. Só o que pode me impedir de procurar minha filha é se eu morrer. Amanhã. Em tela quente.